Música O plenário da Câmara Municipal de Campinas cediu duas audiências públicas para a discussão de dois projetos de lei de autoria do Executivo. Confira. A primeira audiência foi presidida pelo vereador Tiago Ferrari do PTB e discutiu o projeto de lei complementar 64 de 2014, que fixa as atribuições dos cargos em comissão que especifica. De acordo com o secretário municipal de segurança Luiz Augusto Bádio, o projeto visa restabelecer um cargo que já existia anteriormente, mas foi extinto, que é o de corregedor adjunto. E verificando na legislação que criou a corrigidoria em 2008, havia o cargo de corregedor criado e o cargo de corregedor adjunto, já na criação em 2008, na lei que estabeleceu a corrigidoria. E eu, investigando, verifiquei que em algum momento, numa reforma administrativa, o cargo de corregedor adjunto foi retirado da secretaria e da corrigidoria. E aí eu achei estranho, solicitei aí uma verificação, uma questão jurídica, porque havia sido retirada, até porque era um cargo específico em relação à corrigidoria. E aí foi informado que houve uma reformulação, o que eu pedi, então, foi restabelecido esse cargo que existia em 2008, por um motivo até de mérito em relação à condução dos cargos da corrigidoria. A corrigidoria, ela tem uma obrigação legal, inclusive, até no convênio com a Polícia Federal, a existência da corrigidoria é uma necessidade na guarda municipal, para que ela possa, inclusive, existir como guarda armada, é um dos requisitos, inclusive, criados também pela lei federal, e sempre é algo, ou seja, é um órgão de investigação da própria guarda. O mesmo projeto contempla as atribuições dos cargos de pregoeiro e presidente de comissão de licitação, com o objetivo de sintetizá-las e padronizá-las. Quando nós entramos na Prefeitura, em 2013, havia uma cobrança, sobretudo do Ministério Público, que definia, ficar mais claro, as atribuições, sobretudo dos cargos de direção, assessoramento e coisa e tal. E nós fizemos, nós já estivemos aqui nessa casa, já apresentamos um projeto de lei, o 64, depois a lei complementar 64 e a lei 92, complementar 92. Nós trouxemos aqui, naquela ocasião, essa lei para poder apresentar e descrever as atribuições, sobretudo desses cargos. Nós fizemos isso na 64. E agora, esse cargo, nós estamos falando de uma Prefeitura de Campinas, que tem como orçamento perto de 5 bilhões de reais, e o setor de licitação é o setor onde passa tudo que se compra na Prefeitura, tudo, absolutamente tudo. Então, é um cargo extremamente importante, de uma responsabilidade tremenda. Outro projeto, discutido na audiência, dispõe sobre a criação, remanejamento e redenominação de unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Para mais informações sobre as unidades, acesse o site www.campinas.sp.gov.br Segundo o vereador Gilberto Cardoso, do PSDB, e presidente da Comissão de Saúde da Câmara, esse projeto é legal, e será votado na semana de 14 a 18 de março. E a primeira votação desse projeto já vem na pauta de segunda-feira próxima. E a primeira votação do PSDB, e a segunda votação do PSDB, e a segunda votação do PSDB, e a segunda votação do PSDB.